Meu nome é Charlie Witevski e eu sou naturalista do Rio de Janeiro. Durante um período de aproximadamente 16 anos, eu pesquisei e produzi um documentário chamado Cidadão Boyd. Esse documentário trata, entre outras coisas, da criação da Operação Bandeirantes aqui no Brasil, que foi um aparelho de repressão criado pela ditadura militar no sentido de aniquilar a oposição, a oposição armada. Acho que também ajudou aniquilar a oposição civil, não armada. Documentos, por favor. Você, o que tem nessa bolsa em trás? O filme centra um pouco na personalidade de um sujeito chamado Henning Boyless, que foi um jovem marquês, que brigou para o Brasil, porque se casou com uma brasileira. E ele trabalhou em várias organizações e várias empresas aqui no Brasil até no começo da década de 50. E começou a trabalhar no grupo Ultra, na Ultragás. O Boyless, ele era, vamos dizer assim, uma pessoa de direito. Ele se entendia bastante bem com os militares. Ele apoiou o golpe armado de 64. Ele era um cara muito bacana. E pensava como a gente, né? Pensava como a gente. Então, quando pensa como a gente, sempre é uma certa afinidade. E ele frequentava a Operação Badeirais de São Paulo e acabou, eventualmente, sendo assassinado numa ação da ALL, com o MRT, que eram dois grupos de insurreição, na época, guerrilheiros. Talvez a pessoa mais conhecida, assassinada pela guerrilha, nesse período de muita convulsão do Brasil. O filme é como se fosse um pouco uma colcha de retalhos. Ele utiliza várias mídias, vamos dizer assim, desde desenhos animados, filmes de ficção, cartas, certamente documentos históricos, jornais de tela, programas de rádio, teatro, para contar essa história. O objetivo do filme, basicamente, é levar uma discussão ao tema. É abrir um pouco a janelinha, para que as pessoas possam ter uma ideia do que aconteceu nesse período. Principalmente nessa relação entre aparelhos militares repressivos e o grande empresariado. Porque eu acho que essa é uma das áreas que não foram ainda muito estudadas na historiografia recente brasileira.